Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A Ponta da Leste, de Débora Garcia. A Ponta da Leste, de Débora Garcia. Aíanze do Asfalto da Zona Leste. Zona que aponta no leste da cidade. Zona definida. Zona entrecortada. A minha ponta cruza pela linha da ferrovia Que é vermelha e arde Que é vermelha e ferve Que é vermelha e em brasa permanece A minha ponta aponta tudo Às vezes, vem tristeza Mas, baseada na certeza de cada dia Ela risca Eu sou Preta Preta Não desanima Pois dia a dia É no leste que o sol aparece A minha ponta cruza pela linha da ferrovia O conteúdo que vocês acabaram de assistir É o primeiro exercício cênico coletivo Feito entre as duas turmas Nas orientações de teatro Eu sou o Elton Santos Eu sou artista orientador de teatro Pelo programa vocacional Edição 2021 Eu integro a equipe Leste 2 Em parceria com os equipamentos Céu Azul da Cor do Mar E Casa de Cultura Raul Seixas Eu sou um homem negro Sou careca Tenho olhos castanhos Nariz achatado Lábios grossos Neste momento eu estou no meu quarto Atrás de mim tem uma parede amarela Eu estou sentado no chão De piso branco e cinza Em cima de um tatame azul Estou vestido com um par de meias cinza Uma calça azul de moletom Uma blusa azul Uma jaqueta jeans E uso uma boina preta No vídeo 1 Chegança Nós falamos sobre a importância De se criar um treinamento corporal Que prepare o nosso corpo Para estar em cena E também falamos sobre a importância De desenvolver Uma pesquisa de movimentos Para criar um repertório No qual podemos utilizar em cena Neste vídeo de hoje Nós vamos falar Como aplicar Esse treinamento corpóreo E essa pesquisa de movimentos Na construção cênica Vamos lá? Qual a primeira coisa Que vem em sua mente Quando você vai construir uma cena? Qual o seu caminho de partida? Como utilizar o seu treino corpóreo Ou seu repertório de movimentos Na criação de uma cena? Quais os recursos e elementos cênicos Você utiliza na construção de uma cena? As vocacionadas Vocacionados e vocacionades Partiram destas questões Para fazer os seus exercícios cênicos Desta forma então Nós iniciamos o nosso laboratório De experimentações cênicas Nessa etapa Nessa etapa Os vocacionades Vocacionadas e vocacionados Estão utilizando o espaço das orientações Para seus experimentos cênicos Partindo das reverberações Dos treinos corpóreos E de suas sequências de movimentos Retirados das suas observações Num primeiro exercício cênico Os vocacionades Vocacionadas e vocacionados Organizaram suas sequências De movimentos E fizemos uma mostra Desses processos E dialogamos Sobre os exercícios Num segundo estudo cênico Solicitei Que incluíssem em suas sequências Um trecho de um texto Ou uma poesia Ou uma letra de música Madrugada Que Deus abençoe a minha quebrada Madrugada Que Deus abençoe a minha quebrada Madrugada Que Deus abençoe a minha quebrada Quem não fosse católico Teria considerado herédia E colocado na fogueira Na inquisição Ou de muitos morreram Então Esse é o nosso Retrato da história Da verdade média A partir desses exercícios Vimos variadas possibilidades De construção cênica Utilizando Repertório de movimentos E treino corpóreo Surgiram elementos Recursos diversos Dos gêneros E linguagens teatrais A tarefa agora É nos aprofundarmos Nesses recursos E elementos Que surgiram Para criarmos Bases mais sólidas E autonomia Na criação cênica Às vezes Eu tenho vontade De chutar o balde E de quebrar tudo Aí eu penso É eu que vou ter que buscar o balde E é eu que vou ter que limpar A quebradeira Então Eu recomeço Repenso E vida que segue Se você se interessou Por essa etapa Eu disponibilizo Na descrição Desse vídeo Aqui embaixo Um link Que você pode acessar E também Fazer essa tarefa Dando continuidade A tarefa Do vídeo anterior Chegança E lembrando que Através deste e-mail A gente pode conversar Trocar nossas experiências Teatrais E artísticas E se você quiser Também Pode tirar as dúvidas Referente Às tarefas Que eu estou colocando Aqui nos vídeos Gratidão Por ter assistido Esse vídeo Até aqui E a gente se vê Em um próximo encontro Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto